Talento em Foco Do Brasil para o Mundo Lembrando que hoje a noite é uma noite especial Um convite especial de uma pessoa especial Chamada Cleiton Kemp Grande amigo Nosso parceiro Já digo de passagem que está sendo um prazer Vai ser um prazer E sempre será um prazer Participar aqui da cesta Em Foco Seja onde for Seja onde estiver O importante é aproveitar Do jeito que a gente pode Enquanto a gente está rolando Ali no Terlão em margem de 1998 Olha, olha, parecido comigo É, é A gente trouxe umas imagens para rolar enquanto vocês fazem Um show, vai nessa, que é linda Multiverso Para o universo Para o universo Para o universo A gente não é difícil Contextual E o Top Modo é uma galera que passa ela Parte 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 Falava só Scale Sexan Mexi Mas Se Damar aqui O Neville ектор E o Poder E o melhor them Perdomen Viva また A barra do que o acade roda e o palhaço de cinco gostosos A cadeia da calaçada e sombra, que você vira do recado A barra do cego, a churro, a barra do mar Que você vai ter o meu amor, que você vai ter o seu bem Que você vai ter o meu amor, que você vai ter o seu bem O que você chama? Apoio Movelaria Cordeiro Móveis